O velho sem conselhos, de joelhos, de partida Carrega com certeza todo o peso de sua vida Então eu lhe pergunto, pelo amor A vida inteira diz que se guardou Do carnaval, da brincadeira, que ele não brincou Me diz agora o que é que eu digo ao povo O que é que tem de novo pra deixar Nada, só a caminhada longa Pra nenhum lugar O velho de partida Deixa a vida sem saudades Sem dívida, sem saldo, sem rival Ou amizade Então eu lhe pergunto, pelo amor Ele me diz que sempre se escondeu Não se comprometeu, nem nunca se entregou Me diz agora o que é que eu digo ao povo O que é que tem de novo pra deixar Nada, eu vejo a triste estrada Onde um dia eu vou parar O velho vai-se agora Vai-se embora sem bagagem Não sabe por que veio Foi passeio, foi passagem Então eu lhe pergunto, pelo amor Ele me é franco, mostra um verso manco Um caderno em branco que já se fechou Me diz agora O que é que eu digo ao povo O que é que tem de novo pra deixar Não foi tudo escrito em vão Eu lhe peço perdão Mas não vou lastimar Mas não vou lastimar